Música Poliana Mendes, 32 anos Veja só como é que é a vida Ela até então trabalhava, sustentava os filhos Mas só que hoje, simplesmente Ela se encontra na cadeira de rodas Dependendo da ajuda Dos amigos e dos familiares E ela Vem até o programa Linha Dura Fazendo um pedido de ajuda E passar um pouco da experiência Aliás, uma triste experiência Que ela está vivendo Porque nada na vida é para sempre Sempre há os percalços, os obstáculos No qual nós, seres humanos Temos que vencer Não é isso mesmo, Poliana? Me conta uma coisa Hoje, você é outra pessoa Sim, totalmente O que mudou na sua vida Depois que você teve esse Vamos dizer, um pequeno problema de saúde Mudou tudo Tudo Eu quero viver Agora eu quero ser mais eu Lutar para viver Não por mim, pelos meus filhos também Nos últimos dias, principalmente A situação está complicada para você Muito complicada Porque Como eu trabalhava Eu fazia tudo Eu era uma mulher independente E hoje eu torno-se dependente de tudo Eu sei que existe o preconceito E que às vezes a gente tem medo De falar as coisas, né? Medo às vezes até de assustar as pessoas Mas, de fato O que aconteceu com você? Para quem está te assistindo Até quem possa te ajudar de verdade, né? O que você tem hoje? Eu sou soropositivo Há 13 anos Há 13 anos? Há 13 anos E de lá para cá Eu contaminei com um fungo no pulmão Chamado PPMCOS Que foi praticamente quase fatal Me levou para o leito de morte No M.I. da U Eu fiquei três meses internada E hoje a gente percebe que Você conta com a ajuda dos amigos, né? E que você precisa de ajuda Sim Meus amigos são tudo para mim Porque eu não tenho mãe, né? E quando eu fiquei em Paulo Vítio sem andar Eu pensei Senhor, o que vai ser de mim? Mas quando eu vi o carinho de todo mundo Nossa Aí que eu quero lutar para viver Todo mundo me deu um carinho muito Sabe? Sim, aquele carinho bem diferente Agora, Poliana Quando você olha para trás E quando hoje você depara com situações Em que você vê pessoas com arrogância Prepotência Inveja Maldade no coração O que você pensa? Eu penso que a gente não é nada A gente não é nada De uma noite para o dia Eu perdi os movimentos da minha perna De uma noite para o dia Eu perdi tudo que eu tinha A gente não é nada A gente tem que acreditar em Deus A gente tem que ter amigos Fazer amigos de verdade Porque é nessa hora Que você precisa deles Isso aqui é apenas um desabafo De uma pessoa Como ela ressaltou para nós Ela é soropositiva Não é para assustar você de casa, não Porque na vida isso pode acontecer comigo Com você que está assistindo, né? Essa é a amiga dela Que tem ajudado e muito Qual que é o nome da senhora? Edileuza Edileuza Não está fácil Mas a amizade Uma mão de cá Uma mão de lá Sempre ajuda, né? Com certeza A gente está batalhando Lutando E pedindo muito a Deus Para dar força para ela Principalmente para a gente Que está recorrendo atrás Para ajuda para ela Porque nós estamos na luta Porque como ela é uma pessoa guerreira Trabalhadeira Ela não dependia de nós Hoje ela está dependendo de nós E ela precisa de algumas coisas Precisa de tudo Ela está precisando de várias coisas Inclusive ela está precisando De um colchão que chama casca de ovo Colchão casca de ovo É, porque Inclusive vocês podem entrar Para vocês verem como que é A situação dos colchões Que ela está dormindo Então aí eu estou pedindo assim Quem puder doar A gente agradece desde já Ela está precisando desse colchão Ela está precisando Ela precisa tomar bastante suco Nós conseguimos fazer Uma cesta básica para ela Só que a gente não pode exigir Das pessoas Porque a gente agradece Só que ela está precisando Bastante fruta Ela precisa se alimentar Remédio É, com remédio Ela tem remédio O remédio dela A gente não tem condições De comprar E nem eles dão Algum a gente consegue Porque eles dão Mas tem um que é preciso comprar E ela precisa também Do fisioterapeuta Com certeza Ela está precisando Do jeito que ela perdeu O movimento Desse braço esquerdo Da perna A gente carrega Eu ajudo A tia dela Dar banho nela Para dar banho Tem que segurar Não tem a cadeira Para dar banho Não tem Então está sendo muito triste Muito ruim para a Gema Mas tem fé em Deus Que ela vai conseguir Vai sair dessa Como a própria amiga falou E os familiares estão aqui O que ela quer É simplesmente isso Ajuda Porque na vida Nada é para sempre E quem sabe A gente está aqui Hoje eu estou aqui Falando no microfone Conversando com você Mas quem sabe Um dia eu não posso estar Na minha situação dela Sem andar Dependendo da ajuda Das pessoas Numa cadeira de rodas Porque na vida O que a gente leva São só as coisas boas E a gente conta Com a sua ajuda Mulhade 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 Mulhade